A Beneficência Portuguesa de São Paulo e o Ministério da Saúde estão monitorando 220 pacientes com pré-diabetes por um período de 3 meses. O objetivo é verificar se as medidas preventivas adotadas são suficientes para que a doença não se manifeste. O diabetes tipo 2 já acomete mais de 14 milhões de brasileiros e não tem cura. Então, o melhor remédio é a prevenção. Que mal pode fazer um docinho depois do almoço, por exemplo? É um pequeno vício, mas todo mundo já sabe os males que o açúcar em excesso pode trazer. O prejuízo pode vir na forma de diabetes mellitus tipo 2, com dos níveis de glicemia. O índice de açúcar no sangue estão mais elevados. Em relação ao diabetes tipo 2, que representa cerca de 90% dos casos de diabetes na população, esses indivíduos apresentam um sobrepeso, obesidade, se encontram em torno de 40 anos de idade para cima e a gente costuma dizer que é uma doença silenciosa. Esses indivíduos não apresentam sintomas. Por isso também que é importante fazer exames de rotina, estar atento à questão do peso, à prática da atividade física, uma alimentação adequada, para que a gente possa evitar o diagnóstico de diabetes tipo 2. Cerca de 14 milhões de brasileiros têm esse tipo de diabetes. Em todo o mundo, mais de 500 milhões de pessoas com idades entre 20 e 79 anos têm a doença. Apesar de não ter cura, é uma doença passível de ser controlada. No SUS, nós temos a possibilidade de ofertar um acompanhamento humanizado para essas pessoas. Existem medicamentos que são ofertados, tanto nas unidades básicas de saúde, como no programa da farmácia popular, que é um programa do Ministério da Saúde. Caso o paciente precise utilizar a insulina, há muito receio em relação à insulina, mas a insulina é um hormônio que o indivíduo não está produzindo. As agulhas são pequenas, também são ofertadas, é praticamente indolor. Aos 4 anos, o Edson descobriu diabetes. Começava, sim, uma rotina diária de injeções de insulina, aferição da glicose e muitos remédios. Era uma época muito difícil, em 1984, não tinha tantos recursos, medicamentos, alimentação também, não tinha nada que fosse dietético naquela época. E aí, desde então, os meus pais procuraram médico e eu fui diagnosticado. Desde então, eu tomo insulina para esse controle, porque meu pâncreas não produz nenhum tipo de insulina. E de lá para cá, a medicina também foi evoluindo, os medicamentos também evoluíram. E hoje eu faço uso de insulina sintética. Mas quem ainda é apenas pré-diabético pode prevenir em até 60% a progressão para o diabetes se passar a ter uma vida com mais saúde. Exercício físico hoje é uma prescrição médica. Agora, o Ministério da Saúde e a Beneficência Portuguesa de São Paulo fazem uma pesquisa com 220 pessoas já diagnosticadas com pré-diabetes para saber se as medidas preventivas estão dando resultado. A falta de ações preventivas pode fazer o paciente evoluir para um triste diagnóstico. A doença ainda pode gerar uma série de complicações, como insuficiência renal, cegueira, problemas cardíacos e feridas não cicatrizadas nos pés. E o pior, a cada ano, o número de diabéticos aumenta no país.